George Orwell alegou em seu livro chamado 1984 que a sociedade é um grande Big Brother monitorado por câmeras. Mas aí eu te pergunto, se não fossem as câmeras, a gente acreditaria nas coisas insanas que acontecem no dia a dia? Certos efeitos são tão inacreditáveis que ninguém com bom senso jamais acreditaria que realmente aconteceu. Mas os eventos filmados por câmeras no vídeo de hoje foram capturados em filme e aqui estão 12 eventos em que você não acreditaria se não fosse filmado. Número 12. Avião sobrevoando prédios. Em janeiro de 2019, os residentes da cidade de Nashville ficaram surpresos ao ver um avião militar voando extremamente perto do solo. Tanto que parecia deslizar pelos topos dos edifícios e passar pelas janelas de um escritório. E os trabalhadores disseram que o avião ficou circulando por meia hora e durante esse tempo, testemunhas assustadas fizeram centenas de ligações para autoridades locais. Dizendo o que estava acontecendo. Mais tarde, foi descoberto que tudo isso fazia parte de um exercício de treinamento de preparação para comemorar a posse do governador. Essa manobra aparentemente imprudente para as pessoas foi algo divertido e ainda disseram que foi incrível ver o controle preciso do piloto, que mostra o quão manobráveis esses jatos são. Infelizmente, no final, o voo de celebração foi cancelado devido às más condições meteorológicas. Por isso, o ensaio e o medo causado foram todos em vão. Número 11. Sumidouro Um sumidouro abrindo em uma estrada pode parecer estável tendo uma vista de cima, mas as coisas podem ser muito diferentes em algumas regiões. A água está lentamente erodindo em camadas de rochas subjacentes, e uma vez que a superfície para ela não pode suportar o peso acima dele, o solo entra em colapso e um sumidouro foi formado. Felizmente, isso geralmente acontece em áreas remotas, mas às vezes pode acontecer sem qualquer aviso no meio de uma área construída. Este vídeo da Rússia mostra o quão extremo esses eventos podem ser, porque você normalmente não pensaria duas vezes sobre o perigo de um sumidouro. Quando você está dirigindo em uma estrada asfaltada, e repentinamente no chão se abre um buraco, quase engole automóveis inteiros, este é o resultado de um pequeno sumidouro. Se ele fosse maior, as consequências poderiam ter sido catastróficas. Número 10. Relâmpagos Você já deve ter ouvido um dito popular que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Esse vídeo foi gravado no Bryson Lake Lodge, no Canadá, onde os convidados foram aconselhados a ficar dentro de casa por causa de uma tempestade que se aproximava. Eles colocaram uma câmera para registrar a passagem da tempestade, mas ninguém poderia ter previsto o que iria acontecer. De repente, um raio atinge o pinheiro do pátio. Os fragmentos de madeira são lançados pelos ares, e algumas árvores desabam em cima de um dos edifícios, que acabam danificando o telhado. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas poderia ter sido muito diferente se eles não tivessem se abrigado na segurança de suas casas. Número 9. Surfando com o tubarão Há uma razão pela qual o surf é um esporte tão popular ao redor do mundo. Não há nada como sentir a água e o vento soprando em seu cabelo quando uma onda gigante começa a quebrar. Mas às vezes pode se tornar muito mais radical do que qualquer surfista gostaria que fosse. Em 2015, no campeonato da Liga de Surf, o surfista Mike Fanning estava na água de Jeffries Bay, na África do Sul, quando sentiu algo puxando sua prancha. Logo, ficou claro que ele estava sendo atacado por um tubarão. Você pode ver a barbatana e a cauda do tubarão se debatendo na água enquanto lutava contra o surfista. Quando teve a oportunidade, Mike começou a nadar de volta para os oficiais da corrida, que estavam acelerando em seu resgate. Dois anos depois, ele estava competindo no mesmo evento e, por coincidência, aconteceu com ele novamente. Após essa experiência, ele finalmente decidiu que era a hora de se aposentar desse esporte. Número 8. Acrobacias Ryan Melville é um piloto da Força Aérea Australiana que está acostumado a levar os jatos ao limite. Ele costuma fazer apresentações acrobáticas para os espectadores e, em 2017, foi contratado para fazer um show emocionante na frente da multidão que assistia a Gold Coast 600, que é uma corrida anual de automóveis que segue uma rota em torno de uma rua temporária, chamada Circuito de Queensland, na Austrália. Mas, em vez de percorrer o percurso de carro, ele fez isso em um salto 127. O vídeo da cabine mostra enquanto o jato balança e gira de costas e fica perto dos edifícios. E isso resultou em um passeio emocionante para os dois tripulantes que estavam a bordo. É uma loucura vê-los voando tão baixo e perto de uma área construída e é incrivelmente raro ver alguém tentando fazer isso em qualquer lugar do mundo. Número 7. O Salto de Dubai O salto base de Dubai é o mais alto do mundo. O edifício atinge 2.717 pés acima do chão. E, em 2014, os proprietários garantiram que todos continuassem vendo o que eles estavam fazendo. E isso foi levado a um novo nível de vitória extrema com a Associação Local de Paraquedismo. Eles arranjaram duas basejumpers para pular do topo. É inacreditável vê-los voando em direção ao chão em seus macacões e com um pano de fundo da cidade atrás deles. Eles circularam o edifício com uma fumaça e, no processo, eles estabeleceram um recorde mundial com o salto de base mais alto concluído com sucesso. É difícil estar nessa disputa por ter tantas pessoas mais corajosas e mais insanas no planeta. Um dos saltadores disse que as pessoas, muitas vezes, pensam em basejumpers como uma coisa de louco. Mas, na verdade, tudo o que eles querem é voar. E você, tem essa coragem? Número 6. Helicópteros acrobáticos O BO-105 era um helicóptero anti-tanque alemão e foi trazido ao serviço pela primeira vez em 1970. Mas, ele tem a agilidade necessária para enfrentar o inimigo. A artilharia também tornou o projeto ideal para manobras acrobáticas e foi o primeiro projeto de um helicóptero com dois motores. Foi um dos primeiros a ter um sistema de rotor sem dobradiças, juntamente com um sistema de controle que permite que os pilotos se movam com um nível de precisão incrível. Charlie Zimmerman é bem conhecido por suas acrobacias insanas e você nunca acreditaria em algum dos movimentos que ele executa se não fosse filmado. Charlie faz loops invertidos em altitudes super baixas e se lança de forma ágil em volta das árvores. Isso requer tanta habilidade e precisão que existem pouquíssimas pessoas no mundo que têm a habilidade e a confiança para fazer essas acrobacias. Número 5. Explosão do foguete anterior. Embora as agências espaciais ao redor do mundo tenham enviado foguetes para o espaço desde 1950, ainda não há como garantir que as coisas saiam totalmente como planejado. Quando o foguete Antares foi lançado no dia 28 de outubro de 2014, os cálculos foram catastróficos. O veículo não tripulado estava fazendo uma programação de lançamento da plataforma Oil em Wallops Island, na Virgínia, para entregar suprimentos para a Estação Internacional. No início do lançamento, parecia estar tudo bem, mas logo após a decolagem houve uma falha no sistema de propulsão da primeira etapa e o foguete começou a cair de volta ao solo. A onda de choque da explosão resultante foi sentida a 20 quilômetros de distância e o fogo permaneceu a noite toda. Ninguém ficou ferido no acidente, mas a carga valia muitas dezenas de milhões de dólares e foram completamente destruídas. Número 4. Jogo de Cricket na Austrália. Em grandes eventos, haverá dezenas de milhares de espectadores, como qualquer outra competição de alto nível. Também esses jogos têm uma grande audiência de TV e as emissoras tentam se manter na vanguarda da tecnologia nos últimos anos. Isso incluiu o uso de um sistema que suspende uma câmera sobre o campo de jogo. O GABA é um dos maiores campos de Cricket da Austrália e estava tendo uma partida. O jogador Glenn Maxwell conseguiu acertar a bola com tanta força que acertou uma dessas câmeras que estava suspensa e a câmera caiu no chão. Isso foi um deleite para os comentaristas, fãs e também para os jogadores. Embora isso tenha sido terrível, eles precisavam aproveitar todas as oportunidades para marcar algumas corridas. Então, felizmente para eles, foi declarada bola morta e a decisão foi arremessar novamente. O colapso de barragens. Essas barragens são construídas em todo o mundo por várias razões. Embora sejam geralmente projetados para reter a água, mas alguns contêm resíduos de obras de construção. A barragem de Brumadinho aqui no Brasil foi uma das várias no país que ficava próximo a uma mina de minério de ferro e costumava armazenar subprodutos do processo de separação. Em 2015, houve um desastre em uma barragem próxima que se rompeu sob a pressão. Porém, não teve nenhuma precaução de segurança que foi tomada para evitar algo parecido. Em 2019, aconteceu novamente. A barragem de Brumadinho desabou e o fluxo resultante da lama foi catastrófico. Logo após o meio-dia, as integridades estruturais falharam e não havia nada para conter os 423 milhões de pés cúbicos que fluiu direto para os escritórios que estavam próximos. Bem como inúmeras casas, fazendas e edifícios que foram levados pela lama. Os resíduos locais não tinham chances nem tempo de sair do caminho e, infelizmente, o impacto ambiental foi enorme. E toda a região foi coberta por produtos químicos que contaminaram o solo, poluindo centenas de quilômetros de rio. É inacreditável. Número 2. Icebergs se partindo. Se você passar tempo suficiente observando a lateral de um manto de gelo, você irá testemunhar uma incrível visão de um iceberg se partindo. Em 2008, na Groenlândia, duas câmeras conseguiram capturar o maior evento desse tipo em todos os tempos. Isso aconteceu na Orla da Iluminação na Geleira, que é responsável pela produção de 10% dos icebergs que são formados ao redor da Groenlândia. Estima-se que somente esta geleira tem mais de 35 bilhões de toneladas de gelo, que são lançados no mar a cada ano. É uma geleira que se movimenta rápido, atingindo a velocidade de 150 pés por dia. Mas o que aconteceu naquele dia foi que a borda começou a entrar em colapso, com os tremores refletindo através do gelo. Ela cada vez mais se desalojou e começou a cair em enormes pedaços de gelo que começaram a quebrar e cair na água, causando ondas enormes. É difícil de acreditar, mas para colocá-lo em perspectiva, a quantidade total de gelo que se desprendeu durante esse evento foi aproximadamente o equivalente à ilha de Manhattan, e a uma altura maior do que o mais alto arranha-céu da cidade. Foi realmente algo único de se testemunhar, mostrando de forma clara a beleza majestosa e o poder dessas formações de gelo. Número 1 – Leão salvando o Gnu Os leões são conhecidos por serem os dominantes predadores da savana africana, igual a Mufasa do Rei Leão, mas nem sempre são tão cruéis ou focados na caça. Às vezes, eles mostram compaixão com outros animais, e isso significa que eles podem privar outros animais de uma refeição. Nesta filmagem, um jovem Gnu foi separado de sua família por um grupo de hienas. O animal em pânico começa a correr em círculo sem saber o que fazer. As hienas começam a atacar, mas o Gnu com muita luta consegue escapar das hienas. Mas elas continuam a perseguir, sabendo que o Gnu logo irá se cansar. Você pode ter pensado que não havia esperanças para a presa, mas um leão aparece e vem resgatar o Gnu. Mas em vez de atacar o animal vulnerável, o leão vai para cima das hienas e domina a hiena líder, que não tem escolha a não ser recuar e procurar uma vítima diferente. Se isso não for surpreendente o suficiente para você, o próximo momento é verdadeiramente inacreditável. Mais tarde, quando o leão está relaxado em uma sombra, o Gnu está aconchegado junto a ele. Acontece que o Gnu simplesmente senta lá, como se o animal jovem se sentisse um leão. É inacreditável, não é? Galera, se inscreva no canal, compartilhe em suas redes sociais e não deixe de dar o like. Um grande abraço e até a próxima semana, aqui mesmo, no Top Curiosidades. Gnu, 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 Legenda Adriana Zanotto